Como completar todas as tarefas Star Wars Parte 2, Lando e o Império? Aqui não tem enrolação, a única coisa que eu peço vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoiar um Criador, eu escolho o Gabriel GF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre ajudando vocês e vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal Gabriel GF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas e depois que eu termino de gravar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve e ativa o sininho lá no canal Gabriel GF Tarefas, o link está na descrição. Sobrevive a Círculos da Tempestade carregando pelo menos duas armas de raridade épica ou superior. Bom galera, eu já tô aqui dentro da partida e bom, quando você abre o mapa você vê essa parte roxa chegando aqui perto da parte branca, no caso na safe, né? Então sempre quando fechar um Círculo da Tempestade, vai completar o seu desafio. Só que pra completar, você tem que ter duas armas roxas no seu inventário, ou duas armas lendárias ou míticas. Pode ser uma de cada também, mas tem que ser pelo menos duas. E eu tô aqui no Lar do Luxo e falando com essa NPC, ela vai te vender aqui o canhão de mão na raridade épica, vocês viram? E você pode vir aqui e pode comprar, comprar dois. Aqui eu não sabia que era dois, né? Fechou ali o gás ali, ó. Já era pra ter completado um pro meu desafio, só que eu só tô com uma arma roxa. Então eu vim aqui de novo na Artemis e comprei mais uma, ó. Tem até uma outra arma roxa, tá vendo? Tô com duas armas no inventário agora. E você também pode vir aqui embaixo do Lar do Luxo, onde tem a base aqui dos Stormtroopers, né? Do Star Wars. E eliminando aqui os Stormtroopers, eles vão te dropar as armas do Star Wars, que são na raridade mítica. Então vai dar pra completar essa missão também se você eliminar dois Stormtroopers e pegar a arma deles. Ou abrir o baú que fica ali na coção branca desse local aqui do Star Wars. Olha só, a arma tá aqui na frente e é mítica. Olha só, a safe vai fechar agora? 3, 2, 1, acabou de fechar, beleza. E o desafio foi completo ali, 1 barra 20. Agora você tem que fazer mais 19 vezes. Então é basicamente isso, sobreviva com armas épicas, né? Roxas, ou as lendárias, ou as míticas. Pelo menos duas no seu inventário. Colete armas ou itens de raridade épica ou superior de baús ou jogadores eliminados. Você vai eliminar aqui um jogador e você vai pegar a arma roxa que ele tiver no inventário. No caso, dá roxa pra cima. Acabei de eliminar um jogador ali na frente. E eu tô ali, ó, 3 de 10, tá vendo? E agora eu vou pegar essa arma roxa dele e já foi pra 4 de 10. Aqui na frente tem uma arma lendária, acabei de pegar, foi pra 5 de 10. Ó, mais outra arma lendária, agora vai pra 6 de 10. Peguei aqui 6 de 10. E assim em diante, tá? Você pode pegar também nos baús. Eu tô aqui no bunker e vou abrir o baú. E agora eu vou pegar uma arma roxa e também aqui uma granada de onda de choque. Que ela também é na raridade roxa, né, na épica. E vai contar normal pro desafio. Peguei aqui mais uma arma roxa, um item dourado ali também. E desafio completo na esquerda e em cima. Elimine jogadores inimigos que tenham uma arma de qualidade superior à sua. Pra fazer essa missão eu recomendo você ter uma arma cinza, tá? Porque daí o seu inimigo tem que ter uma arma melhor que a sua. No caso, uma melhor que a cinza, né? E é mais fácil pra completar essa missão. Vou eliminar aqui um jogador. Eliminei, completou um ali pro desafio. Agora eu vou eliminar esse outro e vou contar outro também. Por quê? O carinha que eu eliminei tem uma arma verde. É melhor que cinza. E agora vou eliminar essa daqui, que tem uma arma azul. Que é melhor que cinza também. E desafio completo na esquerda e em cima. Ajude a capturar a ilha de Saki até 5 min após ela chegar. No caso, 5 minutos. Olha só lá na frente, a ilha acabou de spawnar. E é só você chegar até ela. Ela spawna ali entre a terceira ou a quarta fase da tempestade, se eu não me engano. E chegando aqui perto, é só você subir aqui na tirolesa. Subiu aqui. Agora é só você capturar ela. Que fica bem aqui em cima. Eu não sei por que que tá com essa missão na tela, tá? Só simplesmente bugou. E ficou aí na tela. Já tô quase completando. O gás acabou de chegar. Ó, chegou até o final ali em cima e pronto. Desafio completo na esquerda e em cima. Investigue barricadas imperiais em diferentes partidas. Você vai ter que vir aqui nos novos locais aí do Star Wars. Tô aqui embaixo do Lar do Luxo novamente. Que nem eu mostrei pra vocês aí nos desafios anteriores. E chegando aqui perto dessa barricada aqui na frente do chão. Já vai completar um barra 4 no desafio lá em cima. E agora eu tô aqui numa segunda partida. Pra poder completar esse desafio. Porque são em partidas diferentes. Só cair aqui de novo no Lar do Luxo. Marcou aqui, vamos lá. Tô chegando aqui. Encostei aqui no chão e pronto. Completei dois barra 4. Cheguei aqui na terceira partida. Vou chegar aqui perto da barricada. E vai completar 3 barra 4. Agora eu tô aqui na minha quarta e última partida. Só chegar aqui perto da barricada. E completar o desafio lá na esquerda aí em cima. Ganhe vida ou escudo fora de pontos denominados. Tô usando aqui o escudo e não vai completar meu desafio. Por que que não vai completar? Porque eu tô muito perto do Lar do Luxo. E o Lar do Luxo é um ponto denominado. Pontos denominados são pontos que tem nome. Então você vai ter que ficar um pouquinho longe do ponto que tem nome. Pra você completar essa missão. Eu tô tomando aqui o shieldão, eu tô um pouquinho mais longe ali do Lar do Luxo. E já tá completando, ó. 40, 50. Um exemplo bom é agora. Eu tô tomando aqui o shieldinho. Tá completando ali na parte de baixo. Tá 567, agora tá 592. Agora olha só o que que eu vou fazer. Eu vou tomar um pouco de dano aqui do gás. Pra eu poder aqui usar o kit médico. Tô usando aqui o kit médico. E o meu desafio vai tá sendo completado ali embaixo. Vocês viram? Agora eu tô tomando aqui o shieldão e tá completando ele também. Fez 1138, o seu desafio vai ser completo. Acerte consecutivamente oponentes com rifle blaster E11 a mais de 11 metros. Eliminando os stormtroopers, eles te dropam aqui o rifle blaster E11. Eu tô aqui no local embaixo do Lar do Luxo. Que nem eu mostrei pra vocês nos desafios anteriores. Agora a gente vai ter que estar a mais de 11 metros do seu oponente pra completar essa missão. Agora tem que acertar consecutivamente. Vai acertando várias e várias até completar a sua missão ali na esquerda em cima ali, ó. Completou, tá vendo? Qualquer coisa você aperta a setinha esquerda do D-pad pra você saber quantos metros você tá do seu oponente. Que você vai marcar ali no chão, entendeu? Ou se você tiver no computador, você aperta a bolinha do mouse. Pelo menos é assim no meu computador. Causa e dano a jogadores inimigos com rifle blaster E11 sem superaquecê-lo. Bom, pessoal. Com essa mesma arma que eu acabei de fazer no desafio anterior, esse rifle blaster E11 você vai ter que ficar dando alguns cliquinhos. Vai ter que dar alguns tirinhos aqui pra não superaquecer. E a missão vai ser completa na esquerda em cima, tá vendo? Se você ficar apertadaço o seu botão, ele vai metralhar muito. E a sua arma vai superaquecer. Ela vai ficar toda vermelha e você não vai conseguir atirar mais. Então dá alguns tirinhos, um tiro de cada, pra completar essa missão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueça, vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoia no Criador ou Escola com GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando e eu tô sempre ajudando vocês. Vocês me ajudam de volta. Todas essas tarefas saem no primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas. E depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve e ativa o sininho lá no canal GabrielGF Tarefas. Essa fotinha é vermelha que tá aparecendo aí na tela. No caso só tem um mapa criado por enquanto. E é um mapa pra você testar suas skins e itens. O código tá aparecendo aí na tela e se você clicar também aqui no favorito, né? No caso no coração, você vai favoritar. E quando você precisar testar suas skins e itens, é só você entrar aqui no mapa que vai estar nos seus favoritos. O código também tá na descrição e também tá no comentário fixado. Deixa o like aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!